Este é o projeto Mukashi no anime, hoje abordaremos aqui mais uma película do ano de 1897 que teria sido exibida por Vitor de Maio ou Vitório de Maio, como também é conhecido lá no Cassino Fluminense. O nome desta película seria Uma Dança de Africanos, também conhecida como Uma Dança de Negros. Podemos ver aqui que o título oficial transmitido pela Gazeta de Petrópolis, como podemos ver aí nas fotos, seria Uma Dança de Africanos. Pouco se sabe sobre esta película, ou melhor, o que se sabe sobre ela é apenas de sua existência por meio deste chamado da Gazeta de Petrópolis. Por quê? Porque não existem dados em nenhum lugar sobre esta película. Não há informações na Indebi, que é a base de dados de filmes na internet, na Cinemateca Brasileira também não há informações, registros, textos, textos ou qualquer referência que seja em nenhuma outra plataforma brasileira, não há dados. Então, o que que aconteceu? Em média, essas películas que teriam sido aí exibidas neste ano de 1897, elas teriam em média de 30 segundos a 1 minuto, 2 minutos. Nós aqui do Mukashi no Anime, realizamos algumas pesquisas e algo nos chamou a atenção. Fizemos estudos em plataformas americanas, depois que não tivemos sucesso, fazendo pesquisas e estudos aqui em plataformas brasileiras, e também fizemos pesquisas e pesquisas em sites em plataformas francesas. E foi aonde este evento nos chamou a atenção. Por quê? Existe uma película francesa do mesmo ano, inclusive, de 1897, produzida pelos irmãos Limier. Aqui, o título em português seria A Dança das Facas, aonde negros praticam ali e fazem a sua dança com facas. Apesar do título, não há nada de agressivo, de violência, tá? Vou deixar isso aqui bem claro. Esta, inclusive, seria a primeira gravação cinematográfica do mundo, o que se tem conhecimento, aonde ali aparecem negros, fazendo algo ali do seu cotidiano, que seria, no caso, esta dança ali, algo cultural. O título original do filme dos irmãos Limier, então, o título original desta película dos irmãos Limier, seria, aí, Singalás, Dança das Coutes, né? Traduzido, aí, para um português simplificadíssimo, seria, Singalês, Dança da Faca. Esta é uma película remanescente, ainda é existente. Nós podemos encontrá-la no YouTube, no Dailymotion, em outras plataformas, tá? Então, e esta película dos irmãos Limier, retratam ali negros, né? Dançando, fazendo uma dança ali, que faz parte ali da cultura deles, tá? É uma cena bem legal até, né? Porque os outros que estão ali vendo a dança, está todo mundo ali focado, parece que estão gostando daquilo que estão vendo. Então, isso ali acaba sendo algo muito legal, né? Então, podemos ver aí, este trechinho aí da película dos irmãos Limier. Eu vou deixar passando aí o vídeo todo, algumas imagens também, tá? De relacionados, a qual encontramos, tá? Isso é domínio público, tá, pessoal? Isso aí está na internet. Então, pegando aqui o título original, que o título é da película dos irmãos Limier, Limier, e comparando com o nome que está grafado aqui, escrito no anúncio da Gazeta de Petrópolis de 1897, uma dança de negros, de africanos, no caso, podemos ver aqui que já tem algo a se contestar, né? Porque, se esta é considerada a primeira película do mundo da qual se tem conhecimento, onde aparecem negros ali fazendo uma dança, algo cultural que seja, como aqui no Brasil poderia surgir uma gravação praticamente de mesmo conteúdo? Agora, os embasamentos também sido realizados acima de informações coerentes, né? De pessoas dentro do ramo iconográfico, semiamatográfico, cultural, ou seja, que possuam experiência. Temos ali o anúncio do G1, o post do G1, né? Onde eles abordam exatamente este chamado da Gazeta de Petrópolis, do Cassino Fluminense, onde eles supostamente seriam exibidas 18 películas, né? E em um desses trechos, Thalita Ferraz, que é especialista ali, em salas de teatro em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E em outras temáticas também. Ela diz o seguinte sobre o Vitor de Maio. Vitor de Maio seria como um exibidor ambulante. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que Thalita Ferraz conta é que Vitor de Maio exibia películas que nem sempre seriam de sua autoria. Um outro estudioso da qual eu não irei citar o nome aqui, ele diz o seguinte, que alguns títulos deste chamado da Gazeta de Petrópolis de 1897 parecem traduções parecem traduções de obras do exterior. Parece que foram pegas obras de outras nacionalidades e os títulos foram trocados, foram invertidos. Então, em cima desses dados já feitos aí, temos aí essas análises, essas referências. O legal, muito interessante, é que ao pesquisar as variantes de nomes, transcrevê-las aí para inglês, francês principalmente, nós conseguimos chegar a esta película sem dificuldade nenhuma. e não há informação alguma desta película aqui no Brasil, fora esse anúncio da Gazeta de Petrópolis. Tá?